180 graus Quem quer mudar a sua vida precisa mudar o seu rumo, radicalizar sem medida, realinhar o seu prumo. Venha dar meia volta, venha para a direção oposta, desconsidere seus desejos maus, faça a virada de 180 graus. Nossa, olha André, fazendo poesia. É, tô tentando. Bom, você tá no caminho certo, eu pelo menos gosto muito de arte e poesia, né? É algo que assim, toca o meu coração, sabe? É mesmo. Faz bastante diferença. Essa é a construção de palavras, de rimas, é tão bonito você conseguir achar aquela palavra para passar aquela mensagem. Ah, é legal. E acertar naquele alvo. E isso impacta de um jeito, né? Parece que a poesia chega de um jeito diferente, assim. É verdade. E aí, Sayão, você também gosta de poesia? Olha, Suzy, como eu gosto e a poesia é uma maneira muito especial de trabalhar com as palavras, né? É dizer o que precisa ser dito da maneira, assim, mais adequada. E, aliás, né? Acho que já deu para perceber que eu gosto de usar as palavras no momento certo, naquela hora bem em cima, porque nada melhor do que uma rima. Então, a poesia é algo assim que só pode mostrar a criatividade que vem de Deus. Tanto que a gente vai ver isso que a Bíblia está lotada de poesia. Toda parte, o Antigo Testamento, a gente tem livro de poesia de cima a baixo. Então, fique ligado, né? Aí, porque não perca essa rima. É isso que a gente vai ver hoje aqui nos 180 graus. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre a poesia do coração. Peraí, peraí, peraí. Para tudo. Para tudo que agora eu fiquei confuso. O que foi? Que história é essa de falar de novo sobre o Antigo Testamento, Sayão? A história não tinha acabado? Você vai retomar tudo de novo? Que negócio é esse? Calma, calma, André. A Suzy também ficou meio confusa, não ficou? É, eu estou aqui no meio do caminho. Pois é, pois é. Vamos lá, peraí. Vamos devagar. Não, você falou que tinha terminado. Não, terminou, mas não terminou. Como assim? Entendeu? Está explicado? Não. Não, tá bom. Não, veja, a gente estava aqui apresentando para o pessoal a história. A história, a gente contou os fatos importantes, os principais livros, né? E algumas coisas, assim, fundamentais para entender. Mas agora, veja, você já viu que tem... Você já foi, assim, no almoço? Aham. Um almoço especial? Sim. Então, tem uma coisa chamada manjar branco, pudim de leite condensado, tá? Na hora do arroz, feijão e bife, a gente não põe o pudim ali, porque é gostoso demais, é outro lance, entendeu? Sim, sim. Então, a gente separa isso para o momento certo. Então, a gente acabou o almoço. Agora, vem a sobrinha. Ah, então, está na hora da coisa boa. Está na hora da coisa gostosa. Então, agora a gente vai falar de sabedoria, poesia, filosofia. E o nosso pudim especial de hoje, né? Esse livro gostoso é o livro de Salmos, que é um livro cheio de poesias, grande, de 150 capítulos, que fala de experiências, assim, profundas com Deus, que o salmista teve e ele apresenta, né? Em nome dele, da comunidade de Israel, aquele sentimento, às vezes, maravilhoso, às vezes, de luta e de dificuldade, apresenta essas poesias diante de Deus. É um dos livros mais fascinantes da Bíblia, André. Poxa, que impressionante isso aí. E, realmente, você falou aí do livro de Salmos, eu lembro de um que é muito conhecido. A gente vê em tudo canto é canto. A gente vê em Porta de Casa, a gente vê no... Acho que já vi até em ônibus esse Salmo. O Salmo 91. Acho que é até legal a gente falar como é que ele começa, né? Que ele diz assim, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E por aí vai, né? Tem até muitas histórias que envolvem esse Salmo, que falam principalmente sobre a confiança que a gente precisa ter em Deus, né? Não dá pra andar nesse mundo aí que tem tantos perigos, tantos problemas sem a gente confiar e saber que Deus vai garantir a gente, não é verdade, Suzy? É verdade, mas tem alguns outros tipos de Salmos também, né, Sayon? É verdade. Tem, por exemplo, tem orações, tem louvor e adoração, tem sabedoria, tem petição. Tem uma diversidade enorme, não é? Olha, Suzy, como tem, e vamos colocar a mesa posta aqui de sobremesas, né? Tem coisa de tudo quanto é gosto. A gente tem, por exemplo, o Salmo, que fala do sofrimento quando a pessoa erra e da alegria que ela tem quando ela é perdoada. O Salmo 32 e o Salmo 51. Tem Salmo que é, assim, ensinamento de sabedoria para qual caminho tomar, por exemplo, que é o Salmo número 1. Tem Salmo dedicado a casamento, por exemplo, que é o Salmo 45. Tem Salmo que fala de segurança da cidade que está sendo atacada, como é o Salmo, por exemplo, 46. Tem Salmo que é louvor e adoração pura, sim, festa, alegria, 150. Tem Salmo que é lamento de tristeza profunda, como é o Salmo, por exemplo, 42, 43. Então, é muito especial, é poesia de tudo quanto é gosto. É um verdadeiro sabor agridoce, assim, especial a diversidade que temos no livro de Salmos. 180 graus, a virada da sua vida. Gente, eu estava lembrando aqui, outro Salmo muito conhecido é o 23, né? É o Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para pastos verdejantes, não é? É verdade. É tão gostoso, parece que sim. Até tem uma parte, assim, que eu cantava muito, de você andar no vale da sombra da morte e você não vai temer nada. Não temerei nada, porque Deus está comigo. O seu cajado me protege. É muito legal, né, Sayon? Suzy, é legal demais. Aliás, o Salmo 23, por que ele mexe com o coração de todo mundo, assim, né? Esse Salmo ligado a Davi, assim, que tem, né? Porque ele fala dessa questão da proteção do perigo, né? Que Deus é o pastor. Ele fala de que a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus vão atrás da gente, vão acompanhar. Quer dizer, o salmista fica tão feliz com o cuidado de Deus que ele diz, ó, Eu nunca vou deixar de estar na casa do Senhor, no templo, ali em Jerusalém, adorando a Deus. Agora, só que, assim, a gente falou, os salmos são um mundo, né? Sim. Então, falamos de um salmo ligado a Davi, pois é, tem dois ligados a Salomão, que é o 132 e o 127. Tem salmos ligados à família de Azaf, aos filhos de Coréia. Tem um salmo ligado a Moisés. É mesmo? Salmo 90, né? Isso, 90. É uma espécie de reflexão sobre a eternidade. Tem salmos que não tem o nome de qualquer referência ao autor. Que ninguém sabe o que foi feito. Tem um, dois lá, que tem até uma dupla, assim, chama Emã e Etã. A gente pode até formar um grupo. É bonito demais essa diversidade dos salmos. É tão especial, Suze. É bonito. É, e olha, você falando aqui de salmo, além de lindo, a beleza, assim, de salmo quando ele fala da glória de Deus, tem um especialmente que, assim, acaba comigo, me deixa, assim, rios de lágrimas, né? Muito, muito lindo. Que é, por exemplo, o 19. Ele fala, assim, da glória de Deus, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Mas sabe o que é mais bonito? É. É que, no final, a pessoa, né, o salmista, ama tanto a Deus. E ele encontra na palavra de Deus algo que é mais doce que o mel. Que, no final, ele fala assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Sabe, assim, a vontade de querer agradar a Deus. Porque ele ama muito a Deus. Isso, assim, mexe muito comigo, gente. Mas, Suzy, eu vou te confessar um negócio. Lembra? Abra um confessionário. Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre tive esse desejo também de querer agradar a Deus, mas eu não me via capaz de fazer isso. Nunca me vi e até hoje não me vejo. E aí tem um salmo que fala o meu coração nisso. Que é o salmo 103. Puxa. Que ele começa, né, bendize a minha alma ao Senhor, todo o meu ser bendiga ao Senhor. Só que o mais legal, né, o recheio tá lá, já que a gente tá falando de pudim, né. Opa. O recheio tá lá a partir do versículo 8, que ele diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. E aí, isso daqui mudou minha vida. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Dá pra acreditar que, olha que revelação essa, como esse Deus é bom. A gente vê no salmo, ele não é Deus que castiga a gente por qualquer coisa e nem sem cessar. Ele quer a gente perto dele. Então, isso mudou meu relacionamento com Deus, Senhor. É, pessoal, eu tô dizendo, de fato, eu acho que realmente não tem figura mais bonita. É uma mesa, assim, posta com todos os sabores deliciosos do céu. Deliciosos mesmo. Você vê que a Suzy tava comendo o mel. Você tava escorrendo o pudim aí, né, pela boca, porque eu tô até com fome aqui. Tô querendo comer o salmo inteiro, né. Eu gosto demais do 19, acho lindo o 103, assim. O 32 é muito especial, porque a experiência do perdão, né, da graça de Deus, é um negócio, assim, fascinante. A alegria que vem depois, né. Nossa, é um negócio, assim, olha. E sabe uma coisa que me deixa pensativo? É que, assim, muita gente tem, assim, encontros religiosos e espirituais, parece que não dão em nada. Os encontros que as pessoas tinham com Deus na Bíblia, ele produzia música, produzia poesia, produzia, assim, coisa bonita. Não era um negócio meio travado, esquisitão. Era um negócio lindo. Então, isso mostra que Deus, quando mexe com a gente, a gente faz o que o salmo diz. Canta ao Senhor um cântico novo. Nosso desejo hoje, aqui, que você que tá com a gente nos 180 graus, é que a graça linda, extraordinária e doce de Deus atinja o seu coração. E você cante pra ele hoje uma música nova e faça uma poesia do fundo da sua alma. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Salmo, capítulo 19, versículo 10. Finalizando aqui o 180 graus, eu sou o André e olha, leia o livro de Salmos. A única coisa que a gente pode dizer pra você é que você vai ter muitas surpresas e vai ter muito ensinamento e muito louvor. Seu coração vai ser preenchido por Deus. É, as experiências com Deus são inefáveis. São sublimes demais, mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Experimente isso, do fundo do seu coração. Sou a Suzy, me despedindo aqui nos 180 graus. Esse foi o 180 graus e tá difícil se despedir hoje aqui. Mas você viu que ao sentir o livro de Salmos, nós recebemos de Deus uma grande lição. É impossível sentir o toque da salvação sem que nasça uma poesia no coração. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayon. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão, Samuel Matos. Direção-Geral, José Carlos dos Santos. Paulo, SP.